Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, tá a primeira vez aqui no canal Prazer, o meu nome é Jéssica Rolores Seja muito bem-vindo a esse nosso cantinho E se você tá aqui a primeira vez no canal Eu já tenho um convite pra fazer pra você Vai aparecer um botãozinho igual a esse daqui Clica nele, vem fazer parte dessa nossa família Vem fazer parte desse nosso cantinho E no vídeo de hoje, meus amores, eu quero estar compartilhando pra vocês As últimas comprinhas que eu fiz no site Mundo Infantil por Pedrinho Então se você quer saber tudo que eu comprei por lá Vem comigo Bom, meus amores, eu já tô aqui com esse pacotão aqui, ó Que tá recheado de roupinha pro Pedrinho Ele veio lacradinho, mas eu já abri, né Pra tá mostrando a vocês todas as roupinhas Esse site, gente, que eu tô falando pra vocês Que é o Mundo Infantil, eu já comprei lá Algumas vezes, é um site que eu encontrei Procurando na internet Onde eu poderia estar comprando roupa de qualidade e barata Pro Pedro Roupinhas em conta e roupinhas boas também E essa época, gente, de troca de De estações Do inverno pro verão É a época que mais tem promoções nos sites de roupa E o site Mundo Infantil É um dos sites que eu gosto muito de estar comprando roupa pra Pedro Tem outros também que depois eu vou estar compartilhando com vocês Quais são esses sites Então eu encontrei esse site, gente, com o Pedrinho Tinha alguns meses Então essa não é a primeira compra que eu faço lá A entrega deles é super rápida Apesar do frete ser bem em conta Claro que o frete vai variar aí Conforme a sua região A região que você mora Também lá no próprio site Disponibiliza, gente, vários cupons Pra você tá pagando baratinho nas roupas Então no total eu comprei, gente, 5 conjuntinhos Que dá um total de 10 peças de roupa Por apenas 109 reais E o frete ficou em torno de 13 reais E o primeiro conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês Eu exagerei no tamanho um pouquinho Era pra mim ter comprado um tamanho menor Então vai demorar um pouquinho pro Pedrinho tá usando Eu comprei no tamanho 4 anos, gente Então o primeiro conjuntinho que eu vou estar mostrando pra vocês É esse daqui Ele é esse shortinho aqui azul Também tem a blusinha que tem essa manguinha aqui Com esse detalhe aqui, ó Pretinho E tem esse desenho aqui de caminhão Todo brilhosinho O Pedrinho adora caminhão O segundo conjunto, gente, que eu comprei Eu pirei quando eu vi lá Falei assim, gente Eu tenho que trazer esse conjunto Porque é a minha cara e a cara do Pedro A gente, gente, aqui em casa Ama pipoca Eu e Pedrinho, gente, é viciada em pipoca Então eu resolvi comprar esse conjuntinho aqui pra ele Olha essa blusa, gente Ela também é tamanho 4 anos Como eu falei pra vocês, ó Todos os conjuntinhos são tamanho 4 anos Olha assim, gente A vontade que eu tenho é de sair usando essa blusa aqui pela rua Porque é da em mim, ó Eu até comentei com o Michel Dá vontade de pegar e usar essas roupinhas Eu achei muito, muito lindo E esse aqui é o short, gente Do conjuntinho com a blusa Ele tem esse detalhe aqui azul pra combinar com a blusa E ele é todinho laranja E tem vários desenhos de refrigerante E de pipoca Então eu adorei E o short, gente Também ele é bem larguinho E eu acho que vai demorar um pouquinho pro Pedro começar a usar Mas eu amei, amei esse conjunto Foi a minha comprinha preferida de roupa pro Pedro Lá nesse site Outro conjuntinho, gente Que eu comprei Pensando também no Pedro Nos gostinhos dele O Pedro, ele tá ultimamente gostando muito de dinossauro Então eu resolvi comprar esse conjuntinho aqui E a blusa, gente Ela é laranja E o short é azul Então assim É muito colorido Muito colorido mesmo E o short tem todo um detalhe de dinossauro De biscoitinho De pizza De batata frita Então eu achei muito divertido E a blusa, gente Ela é todinha laranja E tem esse dinossauro verde aqui, ó Bem grandão mesmo Eu adorei O quarto conjuntinho Como eu disse pra vocês O Pedrinho está pirando nos dinossauros Então eu comprei esse conjuntinho aqui Também com a blusa laranja de dinossauro E essa aqui é diferente, gente Essa aqui dá a impressão que o dinossauro dá dando volta nas costas, ó O dinossauro termina aqui Deixa eu ficar aqui pra vocês verem Ele termina aqui E acaba o dinossauro começa aqui Então parece que tá dando volta nas costas Eu escolhi esse conjunto, gente Justamente por ele ter um short assim mais neutro Então eu posso estar usando com outras peças também Não que os outros eu não possa usar Mas esse daqui eu acho que vai ser mais fácil Pra estar encaixando com outras peças de roupa Que é esse daqui, ó Ele é todo preto Aí tem esse lacinho aqui, ó Esse negocinho aqui branco Todas as peças de roupa, gente Tem um pano muito bom Um pano muito gostosinho Não é um pano que você vai lavar E que vai estragar com facilidade Por último, mas não menos importante Um conjuntinho também que eu estou apaixonada por ele O Pedrinho não tinha peça de roupa nessa cor Que é esse conjunto aqui, gente Nesse tom aqui, ó A blusa é um tom de mostarda Bem neutra também E o short, gente Com essa estampa aqui Que eu pirei quando eu vi Que eu achei muito, muito linda Já tô imaginando o Pedro usando esse conjuntinho aqui Que eu amei E, gente, a blusa Como eu falei pra vocês É bem neutrazinha O Pedro não tinha roupa nesse tom aqui O conjunto, gente Ficaria assim, ó Eu achei que dá todo um diferencial A blusa mais neutra O short mais chamativo A blusa também Eu posso brincar com outras peças de roupa Como eu disse, não que as outras peças não dê Mas eu acho que roupinhas assim Mais neutra É mais fácil a gente estar brincando com elas Essa, gente Foram todas as pecinhas de roupa Que eu comprei nesse site Por Pedro E ao total, gente Eu paguei nesses 5 conjuntos Ao total 10 peças de roupa 109 reais E o frete sai em torno de 13 reais Então, ao total no site, gente Eu gastei 123,40 reais Então, gente Cada conjuntinho me saiu Um valor de 21 reais e 80 centavos Então, se a gente for comparar aí Com outras lojas de departamento Como C&A, Renne, Riachuelo Eu já encontrei conjuntinhos pro Pedro Muito mais caro que isso Às vezes um short só Apenas é muito mais caro que isso Esse dia mesmo eu fui na Renne Pra estar comprando uma peça de roupa pro Pedro E um short, gente Me saiu um valor de 50 reais Então, na minha opinião Comparado com essas lojas assim Esses conjuntos saiam muito mais em conta Eu mostrei algumas comprinhas lá no Instagram Em primeira mão pra vocês Outras eu mostrei aqui no canal Então, se você não me segue no Instagram Você não ficou sabendo Então, eu vou deixar meu Instagram Aqui embaixo pra você estar me seguindo no Instagram E o link também tá na descrição do vídeo Então, é só você clicar nesse link Que você vai direto pro meu Instagram E lá você fica sabendo por tudo em primeira mão Tem coisas que eu acabo não trazendo aqui pro canal Acabo compartilhando só com vocês lá no meu Instagram Então, já me segue no Instagram Pra ficar por dentro de tudo, tá bom, meus amores? É isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve aqui no canal Me conta aqui nos comentários Se vocês já conhecem esse site Se vocês já compravam lá Se vocês gostaram do conjuntinho Ou comenta qualquer coisa Que eu vou estar adorando conversar com vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau